Tenente, muito risco, Tenente? Positivo, muito semelhante. Eu tô um pouco nervoso, comandante, é normal isso? É normal, é normal. Olha lá, tô vendo aqui, tem pelo menos quatro, tem um lá em cima da parte de cima, olha lá. Positivo. Bom, vamos ter que fazer uma decisão aí, o senhor decide então, tá? Olha lá, já tá se movimentando. Relotar atenção, direção 12 horas, assaltar! Vamos lá! Quieto! Joelho! Quieto! Olha a cabeça! Vai quieto, parado! Joelho, rapaz, joelho! Joelho, joelho! Joelho, rapaz! Nossa, que emoção, gente! Pelo amor de Deus, parabéns! Capê Operante! Ei, gente! Mais uma reportagem daquelas, que aqui é o seguinte, aqui não tem mimimi, aqui é sujeito homem. Ah, eu também! Vocês sabem que eu sou apaixonado por esse tipo de reportagem. E pela primeira vez, ó, senhores, tudo bem? Tudo bom. Capê Operante, você é o? Tenente Araújo. Tenente Araújo. Tenente Araújo, mais equipe aqui, obrigado por todo mundo aí, tá presente? Coronel, prazer! Coronel, prazer! Prazer, é todo meu! Como é que vai? Capê Operante? QSL Total, TKS, por me receber. Hoje eu tô com a P-QRV. Espero que não tenha durante a nossa entrevista aqui nenhum QTC de emergência. Tá louco! Tá muito louco! Coronel, queria que o senhor contasse pra gente onde é que nós estamos, que local é esse aqui e quem são esses soldados aqui. É soldados que a gente fala, né? É isso aqui. Onde é que nós estamos aqui? Bom, estamos no 4º Batalhão de Infantaria Leve Aeromóvel. Então é uma tropa pertencente. Se essa aqui é leve, imagina a pesada, né? É uma tropa operacional pertencente à força de emprego estratégico do Exército Brasileiro. Então o nosso preparo, o nosso emprego é todo voltado pra atuar em todo o território nacional. Que tipo de atuação? Que tipo de momento é ataque, assalto? Nesse caso desse adestramento, a gente está utilizando aqui uma pista de combate à localidade. O que significa isso? Então são simulados aqui, toda nessa área de adestramento, várias edificações, em que o pelotão, ele tem que progredir dentro da localidade, cumprir esse objetivo de eliminar a ameaça, com o mínimo de dano colateral à população e dano colateral à tropa. Mas esses meliantes que eventualmente a gente, porque os meliantes estão espalhados por aí, a gente não sabe nem onde eles estão, né? Que obviamente são soldados aqui da corporação, e a gente vai tentar interceptá-los, essa é a ideia. Isso. Mas só pra entender, porque a gente imagina que quem tecnicamente faz isso é a polícia, mas não tem o treinamento que vocês têm, que é um pouco mais agressivo ou não, é a mesma coisa? É, a tropa militar, ela pode, dentro de uma operação militar, se deparar com uma localidade. Então, ela tem que estar apta a fazer todo esse procedimento dentro da localidade, ter toda a sua regra de engajamento, todo o seu adestramento focado pra avançar dentro da localidade, cumprindo sua missão. Tchau. 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 Para que vocês também entendam a roupa, né? É muito importante mostrar pra vocês o que eu tô vestindo aqui. Eu queria que o senhor fosse mostrar pra gente aqui que tipo de equipamento é esse aqui. Começa com a roupa de... Com a roupa camuflada, do exército padrão, do exército brasileiro. Ok. Sim, você tá com um capacete balístico, com proteção blindada. Ele segura o quê? Segura o 22? Burro! Ei, mas é burro! Com certeza. Segura qualquer tipo de... É, até o calibre 7,62. 7,62? Depende, né? Depende, né? Determinada a distância, ele tem essa proteção. E não é muito pesado, né? Não, ele é bem ajustado, ele ajusta bem a... É bem interessante aqui, só pra vocês darem dar uma olhadinha aqui, ó. Tem aqui um nome aqui muito importante, tá certo? Tá bonito aí, né? Olha só, eu fico impressionado com vocês. Não, sorri. Os caras são sérios mesmo aqui, né? Ah, o pessoal tá em adestramento. Dá até medo, rapaz. Olha pros caras, o cara olha sério assim e fala, opa, tá bom. Bom, o que mais? Aí tem aqui essa... Tem o colete balístico. Esse colete é pesado, hein? Ele é pesado, ele tem uma placa de proteção nível 3, também, que segura o 7,62. É um ferro que tem aqui? É uma placa balística. Ah, placa balística. É. Ok. E aí, o que mais? Montei as cotovelheiras? As cotovelheiras. As cotovelheiras. Cotovelheiras. Pra facilitar a maniabilidade dentro da localidade. Quando a gente cai no chão, alguma coisa assim, pra não se arralar. A gente tem capo de vidro, material cortante, então protege aí o militar durante a progressão. Ok. E por último, tô aqui com esse 22, o que que é isso aqui? Esse é o fuzil que o exército tem de mais moderno aí na parte de armamento leve. É um fuzil IA2-556. Feito aonde? Desenvolvido nacional, desenvolvido na Ibel. Ah, olha só. E aqui, claro que eu tô sem aqui o carregador, né? Que chama? É, sem o carregador. A arma tá em segurança. Assim tinha dificuldade do soldado aí durante a atividade. Então é o seguinte, eu vou me preparar agora pra uma ação, certo? Certo. Meliante espalhado por aí, mas antes, dá uma olhadinha só, sem o Otávio, porque eu meio vou atrapalhar um pouco, desculpa aí e tal, mas dá uma olhadinha só, você que é meliante, o dia que você cruzar com esse pessoal aqui, ó, passa na farmácia e compra uma fralda, porque você vai se borrar inteiro. Porque só de fazer a matéria aqui mesmo, eu com esse tom informal, de brincadeira, os caras aqui tão levando sério demais, o que é normal, né? Que é um perfil do exército, né? Então o exército não brinca. Aliás, nenhuma polícia brinca. Mas aqui, o bicho pega. Confira aí. Nós vimos as imagens aí, e o que me chamou a atenção são essas bombas de efeito de gás, de fumaça, né? O que é isso exatamente? É usado pra quê? Essas granadas fumigas. Mígeras, senhor? Elas são lançadas pra fazer uma coberta, para que a tropa possa avançar com mais segurança. E ela não faz mal pro... Não. Você ir lá, não tem nada. Não tem problema nenhum. Agora, tem uma também que fez um estrondo, gente. Na hora que eu tava me vestindo, eles estavam gravando. Mas uma explosão que parece um tiro de canhão, né? O que é aquilo? Nós chamamos de granada de luz e sumo. Ela é lançada dentro de um aparelho, dentro de um cômodo, antes da tropa entrar e fazer... Mas se tiver alguém lá, não machuca? Não machuca. Ela é feita pra atordoar quem tá ali dentro. Ah, tá. A força adversa que vai estar lá dentro, ela fica atordoada e dá pra fazer uma entrada tática com maior segurança. Tem alguma aí pra ver só como é que é ela? Tem alguma aqui? Não tem, né? Não peguei nenhuma, né? Tem aí? Ela é feita do quê? De plástico? É plástico. Ok. E dentro tem uma capa da percussora, que faz o acionamento aí da explosão. Ela é de barulho. De barulho. Pergunta. Pergunta. A gente pode jogar ali pra sentir? O senhor jogaria? Podemos. Podemos? Então, gente, presta atenção. Estou aqui, vocês jogam dentro de um ambiente... Fechado. Fechado, com melinhates. Exatamente. Soltando. Vai lá, rapaz! Ai, cacetada! Caraca! Nossa! É muito forte. Caraca, velho! Gente, é impressionante isso! A toba afinou, mas tudo bem, tudo certo, né? Bom, coronel, é o seguinte. Eu tive a oportunidade de ver aqui o Guarani em atuação. O Guarani é um veículo sensacional feito no Brasil. Então, resumo desse veículo, pra que ele é usado, como, onde e por quê? Nossa batalhão é um batalhão aeromóvel. Então, todo o pessoal e material é preparado pra ser embarcado em helicópteros e levado até a área de operações. Mas depende da operação, depende do adestramento. Pode ser agregado capacidades à nossa tropa, pra gente ter maior poder de choque, maior proteção blindada. Ele visualmente assusta, né? Sim. É isso, né? Justamente, ele impressiona a força adversa que vai estar se contrapondo à tropa e vai dar proteção blindada pra nossa tropa. Bom, vou fazer então, coronel, eu vou ter o, se puder, né, fazer um pedido especial, pra poder fazer uma operação. Essa operação que vocês viram agora há pouco, sendo realmente efetivada dentro dele. É possível, não? É possível. E que eles vêm, eles vêm, vão botar dentro ou não? Com certeza, a tropa toda. Gente, agora é o seguinte. Agora o bicho vai pegar. Vambora? Vambora, coronel. Obrigado, viu? Vambora, pessoal, vambora. Agora a gente vai fazer um ataque em localidade. O blindado, ele vai se deslocar pra posição e quando ele estiver em posição, o motorista vai me passar pela rádio. Aí a gente vai abrir a porta e assim que a gente for alvejado pelo inimigo, a gente vai começar o desembarque pra poder utilizar os obstáculos no tremendo. Ele pode atirar o inimigo? Sim, o inimigo pode atirar. Aqui é blindado, né? Aqui não passa o pau. Aqui é blindado. A blindagem desse Guarani, desse blindado, é de 762. 762. Isso, blindagem de 762. Pode ser agregado umas placas balísticas nele. Não, aí aumenta mais. Aonde aumenta mais. Aí segura ponto 30, ponto 50, um armamento mais pesado. Bom, eu tô preparado. Gente, brincadeiras à parte, isso aqui é coisa pra sujeito óleo mesmo. Não é pra um telhinho, não. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. O que eu senti? Eu fico pensando o que passa pela cabeça desses heróis, cara, porque não é fácil. A gente não sabe o que vai acontecer. O momento que eu senti é o momento de total entrosamento entre eles, né? Não existe... Por mais que eu queira fazer uma brincadeira, eu não senti a vontade de poder brincar com todos. Porque isso aqui é o resultado de uma atividade séria. Então não dá pra desfocar. Então eu fui tratado como um oficial, que chama, né? Isso, um soldado. E demais. Parabéns então ao exército. E repito, a gente tem que ter orgulho da nossa polícia e do nosso exército. E o Brasil é um país que logo mais os meliantes, os bandidos, terão mais medo do que já estão começando aqui. É isso. Nidu, quando você terminar de largar as plantas, eu quero falar com você sobre uma mensagem que eu vi no seu celular. Seis horas depois... Olha, meus amigos, atenção. Você que neste momento quer comprar ou vender um carro, claro que você vai anunciar onde você quiser. Mas aí a história é o seguinte. A pessoa, o tempo que você vai perder em receber, mostrar o carro, negociar, discutir preço, isso realmente é um saquinho, né? Então é o seguinte. Carflix. Anote aí. Carflix.com.br O jeito de comprar e vender o seu carro agora sim. Seguro, fácil, sem cômodo, preço justo. Você quer vender? Você coloca o seu carro na nossa ferramenta, no nosso site. Nós vamos vender o seu carro. Mas antes de vender o seu carro, eu quero saber se o seu carro é bom. Se você é uma pessoa correta, se você está com tudo certinho, se o carro não foi batido. Pois bem. E você quando for comprar um carro, tenha certeza que esse carro passou pela nossa vistoria. Se nós encontrarmos alguma coisa errada, a gente nem coloca na nossa plataforma. Então, preste atenção. É comprar e vender de uma maneira especial. E olha só, com preços e comissões mais baixas. Carflix.com.br Eu recomendo. Ó, vou só dar uma dica importante para você que está neste momento em casa. Você, por acaso, você já teve a oportunidade de ir ao Feed, não? O Feed é um açougue gourmet aqui em São Paulo, aqui no bairro do Itaim Bibi. E ali você encontra carnes muito, muito especiais. Olha essas imagens, gente. Nós temos aqui o nosso site onde você pode entrar. Você que é de São Paulo e grande São Paulo somente. Você faz os seus pedidos e as carnes serão entregues na sua casa com toda a segurança. Gente, a qualidade dessas carnes, é difícil contar para vocês. É só você conhecendo lá. Aliás, no fundo, tem um restaurante onde você pode, antes de comprar a carne, provar. Você vai dar almoça, prova e você vai perceber só a qualidade das nossas carnes, né? Do atendimento especial para vocês. Feed.com.br Eu olhando essas imagens, eu começo a salivar na boca, gente. É demais. E ó, tem dry-age, tem hambúrgueres que vocês, assim, não vão entender a delícia que é você em casa, nesse final de semana, com o seu churrasco, ou mesmo nas carnes do dia a dia, ok? É isso aí. Feed.com.br São Paulo e grande São Paulo. Barcelona? Paris? Na Alemanha? Não, 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 não. Estou no Brasil, gente. Vila Clementino, São Paulo. Em 1884, era inaugurado um abatedouro de bois, vacas, enfim. E aqui tudo começava. Agora, pensa que esses animais vinham de trem. Essa estrada de ferro, vamos chamar assim, ela está lá. E faz parte desse acervo que eu confesso a vocês, é incrível. Vale a pena você pegar a sua família e conhecer este local, que, claro, não é mais um abatedouro. Mas, estamos falando da nossa Cinemateca. Pessoal, aqui é a entrada da Cinemateca. Eu vou agora encontrar a Olga, que eu já conheço há muito tempo. Olga, como é que fala em japonês? Boa tarde, bom dia. Como é que fala? Konnichiwa, bom dia. Konnichiwa, muito obrigada. A Olga, ela está aqui desde 84? 84. Eu vou fazendo uma piadinha, não é? 1884, quando foi na Branca. Ela está aqui desde 84. Bom, Olga, primeiro, obrigado por me receber mais uma vez. E você coordena o que aqui? Eu sou a coordenadora geral da Cinemateca Brasileira. Mas, antes de mais nada, quero agradecer esta matéria sobre a Cinemateca, que é uma oportunidade de... De mostrar, né? De dar a entender um pouco mais o que é a Cinemateca. E as pessoas conhecerem, porque quando você entra aqui, você vê a fachada? Isso aqui é tudo original, gente. Isso é lindo demais. Só para a gente entender, por que que virou, por que que deixou de virar aqui um matadouro? Como a cidade foi crescendo, a presença de um matadouro começou a ficar complicado. Exatamente, pela entrada dos vozes. E tinha trem aqui, ele fez vir direto para cá? Sim, os vagões entravam aqui, nós temos, inclusive, localizamos trilhos de entrada dos vagões. Quando nós entramos aqui, entre 95 e 98... Nossa, foi em 95? É. E nesse tempo ficou abandonado, então? Ficou enturiado. O que eu acho interessante é que vocês conseguiram fazer aqui pelo fundo, o pessoal de cá está vendo? Vocês conseguiram manter, obviamente, a estrutura original e a modernidade, sem perder a essência da história da nossa sociedade. Porque este imóvel aqui é tombado pelo Condefate, então qualquer alteração nós temos que submeter ao compresso e ao Condefate. É interessante que aqui tem muito evento aqui, se quiser fazer um casamento aqui eu faço, posso ou não? É, normalmente os eventos são de caráter cultural e de preferência no campo do audiovisual. Ah, entendi. Então é só evento que tem uma conexão com a Cinemateca. Agora, como é que esses 200, mais de 200 mil... Rolos. Que ao longo desses anos, todos nós, 58 teve um incêndio, em 60 e alguma coisa teve outro incêndio. Recentemente, em 2013... 13. Não, não, em 2016. 16. Por que que tem incêndio? Porque os filmes antigos, eles têm um... Como é que é nitrato? Ele chama... O suporte se chama nitrato de celulose. E que pega fogo sozinho. É autocombustão. É autocombustão. Porque ele libera o oxigênio de que ele precisa para continuar queimando. É uma coisa incrível. Então, todos nós já temos um treinamento. É o seguinte, nitrato pegou fogo, não tenta debelar. Tenta salvar primeiro as pessoas e o que está perto. Já que a gente fala da história do cinema no Brasil, você por acaso, se não tiver ou se pode comentar, se existe filme erótico? Nós somos a depositária, né? De filmes de todas as categorias, de todos os gêneros, enfim. Na época do cinema mudo, nós localizamos... Era mudo? Mudo. Eu não sei... Você não abre... Está sem identificação? Não, não tem nada. Não tem. Não tem. Nós localizamos um filme que demos um nome, né? Atribuímos um nome de filme pornográfico. Que era igual a estrutura de filme... Com mudo? Eu, na época, era catalogadora. Então, eu peguei esse material que não sabia do que se tratava. Eu, na mesa enrolada, eu olhando e falei, socorro! O que é isso que eu estou vendo? Foi muito legal. Muito legal. Você achou que era uma pegadinha de seus malandres, né? Iê, iê, ela vai ver o negócio achando que é... Que é, sei lá. Doce e Hebsen, Igor Stravinsky... Não, eu não sei. E pá, e pá, aparece lá. Obrigado mais uma vez. Sucesso pra você. Muito obrigada. E depois, no final, eu vou avisar... Não sei se eu vou estar com você, mas no final, eu tenho uma surpresa pra oferecer pra vocês. Tudo eu te conto, tá bom? Não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Boa visita. Bom, agora, esse setor aqui é um que eu, particularmente, se tivesse que escolher um lugar pra trabalhar, seria aqui. Porque o que que acontece? Pensa em duas moças jovens, estão ali dando risada já, mas são gatinhas, que recebem, de repente, os rolos e não sabem o que tem lá. Elas são as primeiras a terem contato com o material. Eu tô aqui com a Cida. Tudo bem, Cida? Tudo bom. Prazer estar com você aqui. Tudo bem com você? Tudo bom. Cida, é verdade mesmo isso? Você é a primeira que vê os vídeos, os vídeos, não, os films? Olha, na verdade, na revisão, te coloca na mesa, né, pra ver o que tá. Ah, e você... Ele já foi visto. Ah, não. Eu tô ali já... Às vezes, você não sabe o que tem. Não, na verdade, essa cópia, por exemplo, eu não sei o que tem exatamente. Você tá vendo agora, né? Tô vendo agora. Olha, eu tô vendo aqui umas cenas de sexo. Não tô brincando. Não, não, é. A função é a mesma dela, é isso? É, ela... Tá, você... A gente revisa, prepara pra telecinagem, pra projeção. Esse filme aqui, o que que é, exatamente? Também é um retorno. Ele foi projetado na sala e eu estou fazendo o retorno pra guardar. Mas não é pornográfico? Não, esse não. Ah, não vou nem ver. Nós vamos visitar o que agora? Aqui é o nosso depósito de matrizes, então, aqui é onde a gente guarda todo o nosso material, que é em negativo, são as películas. São os filmes. Agora, mudando pra cá, eu não sei o que que é, mas deve ter alguma pegadinha. Tem esse negócio de TV, esse que é totável. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma surpresa pra você. Vai, vai. Será que é arrumar o molequinho, viu, não? Não é preciso. Não tem, eu não sou da época, eu não sou tão antigo assim, né? Aqui é o nosso depósito, vamos conhecer? Nossa senhorinha, o que que é isso aqui? Que frio que tá aqui dentro. Aqui é bem gelado, aqui é o nosso depósito principal, então a temperatura fica bem baixinha pra que os filmes permaneçam mais. O que me chama a atenção, pode eu pegar aqui esse rolo aqui? Agora, aqui tem que pegar, ele já tá bem guardadinho, vamos chamar assim. Isso, a gente guarda os materiais nesses estórios, então se a gente abrir aqui, a gente vai achar a película, Deus, sem a mão. Não posso pôr a mão, mas tá escrito aqui, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui? Jorge, não sei o que, cisões de tanta coisa aqui. São matérias da TV Tupi que estão guardadas aqui. Ai, meu Deus do céu, da TV Tupi. Isso, toda a série da TV Tupi tá guardada aqui. Curioso aqui, ó, a série da TV Tupi tá aqui, né? Isso. Você me deu uma ideia agora, no final do programa eu vou dizer o que eu vou fazer pra vocês. Nossa, fiquei curiosa agora. Olha, gente, pensa que cada rolinho desse é uma reportagem. Agora, você vai me levar pra assistir um filme. É, aquela surpresinha, ó. Ah, o que que pode ser? Será? O que que será que é? A produção não sabe, né? Aqueles materiais já foram revisados, já estão prontinhos pra você ver. Eu vou ver um trecho de um filme, não? Vai sim. Tomara que eu... Não é baixinho. Gente, então... Surpresa. Vamos lá, brigado. Você vai com a gente? Se quiser ir, tá comigo. Eu vou deixar você com ele. Então, aguarde, porque agora eu vou ver um filme antigão, década do quê? Você sabe o que é? 60, 70, 80? É surpresa, não quero te dar dica. Eu vou levar esses filmes aqui pra sala de projeção. Então, a gente vai preparar ele pra ser exibido. Posso subir com você lá pra ver você colocando o vídeo? Aliás, gente, isso me lembra um filme. Põe aí um trechinho. Cinema Paradiso. Totó, você não deve vir aqui. Mas o que é que eu faço pra você entender? Eu posso saber. Como é que eu vou falar? Se pega fogo na fita, você se queima todo. Vira uma labareda. Bum! E depois... E depois... Vira um pedaço de cafão. Ai. Que língua grande a sua. Por que você tem que tirar ele agora e pôr aqui? Porque eu vou preparar ele pra projeção. Ah, tem que preparar pra projeção? Isso. Como a gente exibe o filme rolo a rolo, pra evitar a montagem... Aqui eu preparo ele. Ah. Aqui eu vou marcar ele. Entendeu? Pra na hora da passagem, que é a montagem de um rolo pra outro, eu saber qual é o ponto. Agora, enquanto ele faz isso, eu quero mostrar pra vocês a diferença entre décadas passadas e hoje. Como é que o filme hoje vai para o... Como é que chama? Pra máquina? Isso, o projetor. Projetor. Olha só. Posso abrir aqui? Não sei o que tipo é esse, mas ó. Hoje, em dia, é isso aqui. É isso aqui, ó. Isso. Isso aqui é um filme de hoje. Vamos lá. É isso mesmo. O filme, qualquer filme modernoso, é assim. Sim. Quer dizer, gente, tá vendo? Décadas, ou dias atuais, décadas passadas. Bom, prepara tudo aí, que eu vou ficar... Posso ficar sentado aqui? Pode, pode fazer o filme. Pode ficar, tá bom. Eu, quando eu era moleque, eu queria ser piloto de Fórmula 1. E tinha como ponto de referência o Emerson Fittipaldi. Só que eu não tinha visto esse filme. Confesso a vocês que eu não tinha visto. E vendo isso, olha o Emerson ali. É algo excepcional. Você, hoje, ser amigo do cara, né? Então, Emerson, vou te mandar esse programa. Eu queria dizer pra você que, até hoje, eu tenho você, ó, seu pai lá, eu tenho você hoje, grande barão, né? Eu tenho você hoje como ponto de referência, como piloto. Porque se eu um dia quis ser piloto de Fórmula 1, eu devo isso a você. E pra mim, ver aqui, esse filme, olha lá, você lá no fundo, é inacreditável, é, né, senhor? Parabéns. Que bom ser teu amigo até hoje. Fala, Otavinho. Mas que surpresa, agradável, que bom estar com você no seu programa. Olha, é, esse filme, o fabuloso Fittipaldi, é um filme que eu falo que deu muita sorte. Por que que deu muita sorte? É o primeiro filme do Hector Mabenko, longa-metragem, junto com o Roberto Farias. E quando eles acertaram o contrato pra fazer o filme, foi exatamente em 1972, quando eu ganhei meu primeiro mundial. Então, tem muita coisa linda do meu primeiro título mundial, tudo que aconteceu naquele ano muito especial, né? Lótus, o Colin Chapman, a atenção da equipe, o que aconteceu em Monza na última corrida. Então, é, 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 assim, um filme muito especial, muito bacana. Um beijo e vamos se ver logo, logo. Estamos aqui com muito trabalho fora do Brasil e tô com saudades, Otavinho. Um beijo, fica com Deus, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu passei muitas emoções aqui. Olga, mais uma vez, eu quero te parabenizar pelo trabalho, a sua equipe toda. E agora eu queria, não sei se eu posso fazer isso, mas se eu puder, eu vou adorar. Quer dar um presente pra vocês, que é o seguinte. Eu começo, eu faço televisão desde a década de 80. Eu tenho um acervo pessoal relativamente grande. Fitas que começam desde o Matic, que é um sistema antigo, né, década de 80. Tem sistema beta, can, enfim, todas as, né. E eu até confesso pra você que eu não sei o que tem lá. Mas tem quase muitas filhas. Vamos descobrir. E quando eu virar uma estrelinha, entendeu? Quando eu for pra cima, tem uma cláusula lá no meu, uma carta que eu deixei pros meus filhos. que o meu acervo, entendeu só? Vai ser doado pra vocês. Maravilha, maravilha. Desculpa, Maravilha. Porque é o seguinte. Muito, muito obrigada. É, porque assim, é a minha história. Como eu faço parte da televisão. E a história do país. É, tem muita coisa, tem muita bobagem lá também, entendeu? E esse acervo é de vocês. Muito obrigada. Tá bom, Kira? Obrigada. Desculpa, é a moção. É, a gente imagina. É a nossa história, né? É a nossa história. Bom, pessoal, pra encerrar, dá uma olhadinha só. Isso é uma bichona! Tchau, gente. 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 Tchau, gente.